O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Ávalo. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiza.jus.br. Olá, amigos do Saber Direito. Meu nome é Alexandre Ávalo. Sou professor de Direito Processual e Direito Constitucional da graduação e da pós-graduação e de alguns cursos preparatórios. Estou com vocês para tratar nesta semana em cinco aulas sobre a disciplina Direito Processual. Mais precisamente, sobre o tema recursos, à luz da jurisprudência e da doutrina, tratando da teoria geral dos recursos. Faremos isso em cinco aulas, que perdurarão aí esse período de uma semana com vocês. Bom, é importante destacar os temas que traremos nessas aulas. Primeira coisa, iniciaremos as aulas tratando do conceito, dos objetivos, dos recursos no processo brasileiro. Eu falo do processo brasileiro e o tema da aula é Direito Processual, porque, na verdade, isso é importante que eu fale antes. O Direito Processual, que eu chamei aqui, quando eu falo de teoria geral dos recursos, é uma matéria válida, porque a abordagem vai ser assim. É uma matéria válida, tanto para o sujeito que quer aprender Direito Processual Civil, o tema recursos, como os outros processos. O Direito Processual Penal, o Direito Processual do Trabalho, eles se aproveitam dos princípios que trataremos aqui na teoria geral, porque, na verdade, a abordagem será assim, à luz da jurisprudência e da doutrina. Então, na primeira aula, traremos as noções gerais dos meios de impugnação, o conceito de recursos e alguns princípios recursais. Na aula 2, traremos continuidade dos princípios, a classificação dos recursos, como eles são a classificação de acordo, principalmente, com relação ao recurso adesivo e demais temas. Na aula 3, nós falaremos sobre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos, sempre à luz da jurisprudência. E trataremos também dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos. Na aula 4, traremos os requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Falaremos de preparo, tempestividade e regularidade formal. Na aula 5, falaremos sobre o tema efeitos dos recursos. Qual é a repercussão, em termos de efeitos no processo, que o recurso pode gerar entre os efeitos, efeito devolutivo, efeito translativo, suspensivo, regressivo e assim por diante. Toda abordagem nas 5 aulas terá como referência a doutrina atual e a jurisprudência dos tribunais superiores. Repito, um tema, uma aula destinada ao direito processual como um todo, porque teoria geral dos recursos é um tema aproveitável para o processo civil, processo penal, e a abordagem do processo constitucional também. Pois bem, meus amigos, vamos iniciar então. Primeiro, pensando em tratar para vocês, em trazer para vocês, qual é, na verdade, a razão de ser do sistema recursal? Porque existe um recurso no sistema, no devido processo legal, no sistema processual brasileiro. Primeiro, vocês sabem que, na verdade, é do próprio ser humano não se conformar com posições contrárias. Sabedores disso, a gente tem hoje um sistema que possibilita a parte que submete um direito à tutela juridicional, possibilita a esta parte um reexame de eventual decisão judicial com a qual ela não se conforma. Então, de algum modo, a gente pode afirmar que a motivação do exercício concreto da faculdade recursal se dá pelo inconformismo das partes. Você submete uma demanda, você submete uma pretensão por meio de uma demanda à tutela juridicional, submete ao crivo do Poder Judiciário e recebe uma resposta negativa, uma resposta com a qual você não se conforma, uma resposta com a qual você não concorda. Isso é a motivação. Você poderia simplesmente ficar ali inconformado, insatisfeito e não tomar nenhuma providência. Pois bem, o recurso surge como um instrumento para o qual você consegue externalizar essa sua insatisfação, este seu inconformismo. Nesse contexto, eu posso afirmar para vocês com segurança que os recursos ou o sistema recursal funciona como uma extensão do direito de ação. É como se fosse um braço daquele direito subjetivo. Você tem, diante de uma pretensão, diante de um direito violado, surge uma pretensão. Essa pretensão é concretizada perante o Poder Judiciário por meio de uma demanda. Essa demanda vai ser instrumentalizada por uma petição inicial, onde vão constar pedidos que serão formulados diante da sua pretensão. E essa demanda tramitará normalmente durante determinado tempo, até chegar na sentença, numa solução de mérito ou não de mérito, até chegar a uma solução, fim do procedimento ou fim da atuação em primeira instância. Bom, você tem o direito de ação subjetivo sendo exercido por meio dessa demanda, mas se você não se conforma com essa resposta, eu tenho a extensão desse direito. Por isso, alguns autores dizem que o recurso promove o prolongamento da lidespendência. O prolongamento da lide, pois, se eu tenho uma lide, se eu tenho uma demanda em discussão, eu tenho direitos discutidos durante a propositura da demanda até o final, o momento em que chega a sentença, passando pelas fases postulatória e instrutória e chegando à fase decisória, diante desse contexto, eu posso entender que a partir dali, se eu me conformar com a resposta, se eu nada fizer, ali, a lidespendência termina, a lidespendência, lembrando que a lidespendência tem a ver também com o pressuposto negativo da demanda, aquela parte, aquele pedido, aquelas partes, aquele pedido sendo discutido, aquela causa de pedido sendo discutida, ela pode ser prolongada ou terminada. Então, o prolongamento é promovido por meio do recurso, que é esse instrumento que serve para externalizar a sua insatisfação. Percebam, então, que a motivação do recurso é o inconformismo. No entanto, o objetivo do instrumento recursal, em termos processuais, é promover o reexame de uma decisão judicial, promover o reexame de um ato judicial recorrível. Esse é o objetivo do recurso. Logo, eu poderia até começar falando isso, mas eu vou dizer agora para você. Na verdade, eu posso dizer, e isso é importante você entender, recurso é um meio de impugnação de decisões judiciais. Recursos é um meio de impugnação de decisões judiciais. Por isso que eu disse que isso é aproveitável em qualquer processo, no processo penal, no processo de trabalho, no processo civil, sempre o recurso vai ser utilizado como meio de impugnação. Professor Alexandre Ábalo, será que eu posso utilizar o recurso, como eu posso dizer, afirmar que o recurso é o único meio de impugnação de decisões judiciais? Você não pode dizer isso, já que eu tenho no sistema outros meios de impugnação de decisão judicial. Professor Alexandre Ábalo, eu posso afirmar, então, que recurso é o principal meio de impugnação de decisões judiciais? Eu digo para você o seguinte, dá para você afirmar com segurança que recurso, em termos quantitativos de importância, é o principal meio de impugnação de decisões judiciais. Mas, ao lado do recurso, eu tenho outros meios de impugnação que a gente vai tratar daqui a pouco. Retornando à ideia de recurso. Sobre o conceito de recurso, gente, esse meio de impugnação, esse meio de externalizar a sua insatisfação, o seu inconformismo, ele pode ser conceituado de diversas formas. Mas, tem um conceito insuperável do professor Barbosa Moreira, grande príncipe do processo civil, um grande professor, e ele tem um conceito, assim, insuperável, que é o conceito que ele traz no seu livro, Comentários ao Código de Processo Civil, pela editora. Ele diz o seguinte, olha só, conceituando direito processual, conceituando recursos. No direito processual civil brasileiro, recurso pode ser conceituado como remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que esse impugnar. Bom, a partir deste conceito, a partir deste conceito, em que ele afirma que recurso pode ser conceituado como remédio voluntário, apto a ensejar a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial dentro do mesmo processo, a partir deste conceito, eu preciso fazer com você uma decomposição deste conceito. Vamos tratar dele em partes, para que você entenda o que é recurso e compreendendo o conceito de recurso, não possa, quer dizer, você não irá confundi-lo com qualquer outro meio de impugnação de decisão judicial. Primeiro detalhe, gente, recurso é um remédio, segundo o professor Barbosa Moreira, um remédio, um instrumento voluntário. Ou seja, fazendo uma correlação, fazendo um link lá com o princípio da inércia, do início dos estudos do direito processual, da teoria geral do processo, fazendo um link lá com a inércia, a gente pode pensar o seguinte, eu dependo aqui também de provocação da parte. Como ele disse, uma decisão judicial que lhe gera alguma insatisfação, lhe provoca algum inconformismo, se nada você fizer, ela vai transitar em julgado. Ou seja, a demanda termina ali. Por outro lado, caso você provoque o reexame, a rediscussão desse tema, você terá o primeiro elemento dos recursos. Ou seja, recurso é meio, instrumento voluntário. Tem que ser voluntário. Ok? Primeiro tema, primeiro ponto do conceito do professor Barbosa Moreira, que é repetido em todos os manuais de direito processual civil. Segundo ponto importante, segundo ponto importante, além de ser recurso é um meio de impugnação voluntário, ele ocorre dentro do mesmo processo. Lembra o que eu te disse? Dentro do mesmo processo, presta atenção. Lembra o que eu te disse? Se eu falo que o recurso ocorre dentro do mesmo processo, eu estou te dizendo que eu estou prolongando, há um prolongamento da lei de expendência. Isso eu disse para vocês, muitos juristas usam essa expressão, prolongamento da lei de expendência por meios recursais. Por quê? Se você compreender que ocorre dentro do mesmo processo, obviamente eu não posso deixar transitar em julgado. Eu tenho prazo para recursos, veremos isso quando tratarmos lá dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, como é a tempestividade. Caso você não observe a tempestividade, deixe expirar seu prazo, você não poderá prosseguir ou prolongar a lei de expendência. Então, primeiro, remédio voluntário. Segundo, que ocorre dentro do mesmo processo. Terceiro elemento ou elementos do conceito do professor Barbosa Moreira se referem aos objetivos do recurso, ao objeto do recurso. O recurso, segundo o professor, é apto a ensejar a reforma, a invalidação ou o esclarecimento ou a integração da decisão judicial. Esses são os objetivos possíveis que você pode alcançar com o recurso. Então, veja, grave esses elementos e a gente vai entender o porquê dessa importância deste conceito. Primeiro, então, remédio voluntário, que ocorre dentro do mesmo processo, cujos objetivos ou os resultados podem ser reforma, invalidação, esclarecimento ou integração de decisão judicial. Bom, diante deste conceito, diante desses elementos, é importante, quanto ao pedido recursal, chamar atenção para você, para vocês que estão aí acompanhando nossa aula, chamar atenção para necessária correlação entre causa de pedir recursal e pedido recursal. É uma confusão muito comum na prática de se encontrar essa confusão existente aí entre a causa de pedir, às vezes ela não guarda relação lógica com o pedido formulado no recurso, e isso realmente é grave. Por quê? Para cada causa de pedir, eu tenho um pedido recursal apto, lógico, centrado para este objetivo. Olha só, quando eu falo de pedido recursal, quais são os pedidos possíveis, professor Alexandre? Lhe digo, reforma da decisão, invalidação, você pode usar a expressão também, além de invalidação, anulação ou cassação, e aprimoramento da decisão, entre os aprimoramentos eu tenho esclarecimento ou a integração. Bom, quando você está diante, quando que eu formulo, professor Alexandre, um pedido de invalidação de uma decisão judicial ou de anulação? Vejam, meus amigos, percebam que muitas das coisas, por isso que eu falo de teoria geral, dos recursos, é um tema útil para qualquer direito processual, para qualquer processo, porque a teoria geral, quando você estuda na universidade, na graduação, a teoria geral do processo, aqueles elementos que você aprende ali, são úteis para os outros processos, vocês sabem disso. O que acontece? Quando eu penso em direito processual, eu penso nesses elementos. Bom, antes de dar continuidade aí ao nosso estudo de direito processual, vamos responder a pergunta da aluna Amanda Barros. É possível acumular no pedido recursal, anulação e pedido de reforma da sentença? Isso tem a ver exatamente com o que eu quero falar com vocês agora. Que é a questão, tratar da questão, da relação que tem que ter entre causa de pedir recursal e pedido recursal. Então, antes de responder a pergunta da Amanda, respondendo já na verdade, vamos fazer uma introdução interessante. Bom, você está formulando o seu pedido recursal. Bom, você está inconformado com a decisão judicial, como ele disse. Você tem uma resposta jurisdicional que não te agrada. Diante disso, você vai ler, vai analisar, examinar aquela sentença. Ao examinar a sentença, diante do seu inconformismo, não basta que tenha só inconformismo e você apenas argumente com o seu inconformismo o seu recurso, é necessário que você encontre algum equívoco, algum erro, alguma falha, algo que possa ser melhorado na decisão, ou mesmo se você entenda que ela seja anulada, que ela seja anulada. Essa busca do seu exame da decisão no qual você vai buscar esse erro, este exame tem relação com a sua causa de pedir recursal. Como assim, professor Alexandre? Te explico. É muito simples. Olha só. Imagine que você propôs uma demanda, ela tramitou em primeiro grau, e na fase instrutória do processo, na fase instrutória, você requereu uma perícia. Uma perícia. Essa perícia, ela foi indeferida. O pedido, o seu requerimento de perícia foi indeferido. Você é autor da demanda, logo, pela distribuição do ônus da prova, artigo 333 do CPC, cabe a você provar os atos constitutivos do seu direito. O que acontece? Para provar o seu direito, cabe a você prová-lo, você entendeu como imprescindível aquela perícia. O juiz indeferiu. Ocorre que chegou na sentença, o juiz julgou improcedente o seu pedido. Ao proferir a sentença, o juiz julga improcedente o seu pedido. Nesse julgamento de improcedência do pedido do julgador, ele diz o seguinte, julga improcedente o pedido, uma vez que o autor deixou de provar fato constitutivo do seu direito. Autor deixou de provar fato constitutivo do seu direito. Bom, diante dessa decisão, você fica perplexo e diz assim, peraí. Eu queria provar o fato constitutivo do meu direito por meio de perícia. A perícia foi indeferida. Agora, eu tenho uma resposta que diz que justamente esta prova que eu deixei de produzir, justamente por falta de prova, eu tenho julgamento de improcedência do meu pedido. Olha só. Me parece um pouco estranha essa decisão diante do seu inconformismo. Quer ver um outro exemplo? Outro exemplo. Imagina então que você é demandado, é réu de uma demanda qualquer e que também tem a formulação, mas agora por parte do autor, você é réu, da realização de uma perícia. Imagina uma demanda que envolva direito de vizinhança, que envolve essas questões de vizinhança. Por conta de uma obra feita na sua residência, uma obra realizada na sua residência, o vizinho reclama que houve rachadura em sua residência, em sua casa, enfim, propõe ali uma demanda qualquer e o vizinho não formula no início, mas durante o processo formula ali um pedido de perícia, uma perícia específica de um engenheiro especializado em edificações, esse engenheiro, então, o juiz, diante desse requerimento, defere o pedido de perícia formulado pelo autor, determina quem faça essa perícia, esse estudo, marca a data para o estudo, primeiro, defere esse pedido e não manda intimar a parte contrária. Depois, marca a data para a realização da perícia e não manda intimar a parte contrária para nomear um assistente técnico, por exemplo, para acompanhar a perícia. Depois, recebe o laudo e homologa o laudo do perito, novamente, sem participação da parte contrária. Quem é a parte contrária nesse processo? Você. Quando você se depara logo após a realização da fase estrutória, se depara com uma sentença de mérito, condenando você a indenizar o seu vizinho. Ocorre que você não participou da fase estrutória, não foi respeitado, neste caso, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, garantias contidas na Constituição Federal. Diante disso, o que lhe resta? Recorrer. Você tem uma sentença finalizando a instância, finalizando o procedimento em primeiro grau, você tem essa sentença, você tem uma sentença que lhe causa certo inconformismo, obviamente, que você pretende recorrer. Bom, professor Alexandre, qual é a minha causa de pedir? Já lhe digo. Nesse exemplo que eu te dei, sua causa de pedir vai ser cerceamento de defesa. Você vai identificar lá um ferimento devido ao processo legal, houve cerceamento do seu direito de defesa. Qual que é o seu pedido recursal? Primeira coisa, quando eu falo em cerceamento de defesa, eu falo em erro no procedimento ou erro em procedendo. Toda vez que eu falo em erro em procedendo, eu estou falando de erro no procedimento. Alguma falha, algum equívoco, alguma afronta ao procedimento, ao devido processo legal. Neste exemplo que eu dei, você vai abrir um tópico no seu recurso, alegando o cerceamento de defesa, já que você não participou da fase instrutória, da perícia, que foi o que embasou a sentença de procedência contra você. Toda vez que você alega erro em procedendo, ou seja, nesse caso, cerceamento do direito de defesa, qual que é o seu pedido recursal? Olha lá, causa de pedir. Por isso que tudo que você aprendeu em teoria geral do processo aqui se aplica em processo. Por quê? Lá eu tenho também, quando eu falo de petição inicial, eu tenho causa de pedir e pedido. Aqui no recurso também tem causa de pedir. Qual é a sua causa de pedir? O erro no procedimento. Qual o seu pedido? Será que você quer reforma da decisão? Ou você quer invalidação dessa decisão? Será que você quer que a decisão permaneça, seja substituída por outra pelo tribunal? Ou você prefere que o processo seja invalidado a partir da perícia, para que você tenha a chance de exercer o contraditório em ampla defesa, para que você possa participar da fase estrutória, para que você possa ouvir, nomear um assistente técnico e até mesmo poder impugnar o laudo pericial. Veja, o seu objetivo é a invalidação. Logo, diante de um erro em procedendo, de um erro de procedimento, o seu pedido recursal é a invalidação. Por outro lado, se você estiver diante de um erro na aplicação do direito, de um erro injudicando, erro injudicando igual a erro na aplicação do direito. Professor Ávila, me explica isso. Te explico. Erro de procedimento, alguma falha no devido processo legal. Agora, imagina que no mesmo causa aí da perícia, o juiz fez tudo certinho, né? Ele conseguiu ali nomear o perito, intimou você para se manifestar, chegou na fase estrutória, você nomeou um assistente técnico, acompanhou a perícia, o laudo veio, você teve a chance de impugnar o laudo, perfeitamente o processo está adequado. Mas na hora de proferir a sentença, todo o direito discutido, os fundamentos discutidos por você, trazidos por você, você trouxe lá jurisprudência dos tribunais superiores, trouxe doutrina atualizada toda favorável ao seu direito. Mas o juiz invocou uma decisão de 1978, que hoje é uma decisão que não representa mais o entendimento sobre aquele tema. Imagine isso, uma decisão que já está superada, anacrônica, ultrapassada, e o juiz sustenta sua sentença apenas naquele precedente que não reflete mais a realidade do entendimento dos tribunais sobre o tema. E também invoca uma lei, também já pouco utilizada, diante da atual interpretação sobre aquele direito. Diante deste quadro, você está diante de uma sentença que aplicou devido ao processo legal, mas durante a aplicação do direito por meio da sentença, você vê ali uma má utilização, uma má aplicação do direito, erro em judicando. Toda vez que falar em erro em judicando, a sua causa de pedir é a má aplicação do direito, mas o seu pedido não vai ser anulação, vai ser reforma. É diferente, você não quer, quando você pretende reformar a demanda, você não quer que a sentença seja anulada e que o processo volte à fase estrutória. Você não tem nada a reclamar quanto ao procedimento. A sua reclamação, o seu inconformismo é quanto à aplicação do direito. Então, o que você quer do tribunal que vai analisar o seu recurso? Você quer que o tribunal substitua reformando aquela decisão. Ele substitua aquela decisão reformando aquele entendimento, aplicando o direito atual que você entende adequado. Uma observação interessante. Professor Alexandre, o juiz pode aplicar uma interpretação do direito que hoje é minoritária ou que é anacrônica? Ele pode. Com exceção da ideia de recursos repetitivos, ele tem independência funcional. O julgador pode ter o entendimento dele, mesmo que seja minoritário. Essa independência funcional, que é uma prerrogativa do cargo de magistrado, dá a ele a legitimidade para poder ter liberdade no seu entendimento. Ele pode adotar uma posição que seja de um único autor, que contraria todas as jurisprudências. Professor, ele pode fazer isso? Pode. Claro. Isso é independência funcional, é uma prerrogativa condicional. Agora, o que lhe resta, e você também, tem a faculdade, primeiro você tem a possibilidade de se inconformar e a faculdade de buscar um instrumento, que é o recurso, para reexaminar essa questão. Veja. Então, resumindo. Olha que é importante. Veja só. Se eu falo em erro em procedendo, erro no procedimento, pedido recursal tem que ser invalidação. Se eu falo de erro injudicando, erro injudicando, aplicação do direito, o pedido tem que ser reforma. Veja, tem que ter correlação lógica entre causa de pedir, erro em procedendo, com pedido em validação, causa de pedir, erro injudicando, aplicação do direito e pedido recursal, reforma. Respondendo a pergunta da colega Amanda, é isso. Mas aí a pergunta dela vai além. Ela diz o seguinte, professor Alexandre Alva, é possível cumular o pedido de invalidação, anulação da sentença, com o pedido de reforma da decisão? Olha só. Até mesmo pelo princípio da eventualidade, que rege toda a manifestação da defesa e das partes no processo, obviamente, quando você recorre. Se você identificou um erro no procedimento, que seria capaz de ensejar a invalidação da decisão, e também identificou na sentença um erro na aplicação do direito, erro no injudicando, é sim, Amanda, possível que você cumule em seu recurso esses pedidos. Primeiramente, você vai requerer a invalidação da decisão com base no erro no procedimento. E no segundo momento, caso seja acolhida a sua tese de erro em procedendo, certamente o tribunal vai anular a sentença e determinar que o juiz recomece a partir da fase instrutória. Agora, esse é o primeiro pedido, erro em procedendo e invalidação. Caso o tribunal não acolha o seu primeiro pedido, vem o seu segundo pedido, que é a reforma. Caso entenda que não haja erro no procedimento, que não tenha nenhum equívoco no procedimento, é possível, então, ir adiante e buscar a reforma da decisão. Mas, obviamente, tem uma relação de prejudicialidade. Ok? Além desses dois pedidos possíveis, pedidos de reforma e de validação, eu tenho ainda duas causas de pedido específicas de uma modalidade recursal. A decisão judicial com a qual você não se conforma, ela pode, antes mesmo de ter erro em procedendo ou erro em judicando, você pode identificar nela examinando que, muitas vezes, pode haver uma obscuridade, uma contradição ou omissão na decisão. Me explica isso, professor. Te explico. Quando você está diante de uma omissão, pense que você formulou, por exemplo, três pedidos. Na sua petição inicial, formulou três pedidos. Um pedido de rescisão do contrato, um pedido de dano material e um pedido de dano moral. Ocorre que, quando a sentença é proferida, você se depara com uma sentença que analisa o dano material, analisa o dano moral, mas nada diz sobre a rescisão contratual, que também foi um dos três pedidos formulados por você na sua petição inicial. Diante disso, você percebe uma omissão na sentença. Veja, não é que o seu pedido de rescisão foi indeferido, foi julgado improcedente ou procedente, ele apenas não foi analisado. Diante disso, você tem omissão como causa de pedir. Quando você tem omissão como causa de pedir, o seu pedido não é reforma e não é invalidação. O seu pedido é integração, complementação, aprimoramento daquela decisão. Então, quando eu estou diante de uma omissão, eu peço aprimoramento para que o julgador analise aquele pedido para o qual ele foi omisso. Por outro lado, quando eu tenho contradição ou obscuridade na decisão, imagina uma decisão que traz fundamentos que te levam a crer pelo julgamento de procedência, só que na parte dispositiva o julgamento é de improcedência. Você percebe uma contradição ou mesmo na fundamentação, você encontra parágrafos, fundamentações com duplo sentido, diante de uma obscuridade. Havendo contradição ou obscuridade, qual é o seu pedido recursal? Esclarecimento. Assim a gente fecha. Olha só, erro em proceder no procedimento, invalidação. Erro no judicando, causa de pedir, pedido, reforma. Vício de contradição, obscuridade ou omissão. Qual que será o seu pedido? Contradição ou obscuridade, esclarecimento. Omissão, integração. Esses dois, esclarecimento ou integração, revelam o aprimoramento da decisão judicial e são pedidos específicos de uma modalidade recursal chamada embargos de declaração. Ok? Perceberam essa relação entre uma coisa e outra? Bom, gente, antes de continuar, vamos a outra pergunta de um acadêmico, bastante interessante. A diferença entre recurso de ofício e reexame necessário? A gente falou, na verdade, que quando eu penso em recurso, eu penso em um meio de impugnação, mas que não é o único. Então, eu vou te afirmar uma coisa rapidamente. Os meios de impugnação de decisão judicial, eu posso entender que o meio de impugnação é gênero. Recurso é uma espécie, um dos meios de impugnação. Quais são os meios de impugnação de decisão judiciais? Recurso, ações impugnativas, ações autônomas impugnativas e sucedâneos recursosais. Eu posso classificar os meios de impugnação nessas três espécies. Quando eu falo de recurso, eu falo de meio voluntário, dentro do mesmo processo, que busca invalidar, reformar ou aprimorar uma decisão. Quando eu falo de ação impugnativa, primeira coisa, ação impugnativa é uma ação autônoma, ocorre fora do processo. Depois que transitou em julgado a demanda, quais são as ações impugnativas dignas de destaque, professor? Lhe digo. Primeiro, ação recisória. Ação recisória é um meio de impugnação de decisão judicial, toda vez que seu direito se enquadra em uma das hipóteses do 485. Se você estiver dentro do prazo e o prazo da recisória é de dois anos após o trânsito em julgado, ou seja, para você propor a ação impugnativa recisória, você precisa ter o trânsito em julgado. Dentro do prazo de dois anos, você promove a ação. Mas veja, ação recisória impugnativa também é meio de impugnação de decisão judicial, também é meio voluntário, mas ação impugnativa não ocorre dentro do mesmo processo. Então, a ação impugnativa recisória não se amolda perfeitamente ao conceito de recurso. Quer ver outra coisa? A temida ou conhecida ação denominada querela nulitatis insanabilis, ação declaratória de nulidade insanável. A querela nulitatis insanabilis, que não observa o prazo da recisória, também pode referir-se, pode ser utilizada como um exemplo de ação impugnativa autônoma, porque a busca dela também impugnar uma decisão judicial que transita em julgado. São ações impugnativas. E aí, chega na pergunta do nosso amigo. Professor, e o recurso de ofício ou reexame necessário? Ele pergunta se são a mesma coisa, são diferentes? Primeira coisa, gente. Reexame necessário, o que é isso? Reexame necessário, ele aparece em alguns momentos no sistema processual, mas o mais conhecido se refere às demandas em que eu tenho, em um dos polos, a fazenda pública. Toda vez que a fazenda pública, Estado, município, União, enfim, toda vez que a fazenda pública ocupa um dos polos e toda vez que a sentença ou a decisão condene a fazenda pública, nos termos do 475 do CPC, eu tenho a figura do reexame necessário. Havendo condenação da fazenda pública, mesmo que as partes se conformem com a condenação ou mesmo que as partes não recorram, ou seja, mesmo que não tenha nenhuma impugnação voluntária das partes, como condição de eficácia da decisão que condena a fazenda pública, eu tenho um reexame necessário. Vejam então, reexame necessário emerge, aparece como um mecanismo necessário à eficácia da decisão judicial. Ou seja, quer dizer então, professor Alexandre, caso ninguém recorra, mesmo assim tem que ter reexame para que a decisão tenha eficácia, para que a sentença tenha eficácia, exatamente. Reexame é a condição de eficácia. Ocorre que em alguns livros clássicos e até mesmo na prática você ouve muito a expressão recurso de ofício. Mas vejam, se você entendeu já o conceito de recurso, que recurso é remédio voluntário dentro do mesmo processo, é possível imaginar a existência de um recurso de ofício. Não, não existe recurso de ofício. Olha só, então eu reputo não muito técnica a expressão recurso de ofício, por quê? Para ser recurso tem que ser meio voluntário, não pode ser de ofício. Essa expressão recurso de ofício, a tentativa é de representar o ato do julgador. Porque, na verdade, professor, como é que vai haver o reexame necessário se ninguém recorrer? Como é que eu vou promover o reexame como condição de eficácia? O juiz, o próprio julgador, aquele que proferiu a sentença, vai remeter os autos para que o tribunal reexamine a questão. Reexame necessário, como condição de eficácia da sua sentença. Isso não é recurso. Mas por meio desse reexame eu posso classificar o reexame necessário entre os meios que poderão promover o reexame da decisão judicial, o meio de impugnação também. Por quê? Ao reexaminar a decisão diante da remessa do julgador por meio do reexame necessário, o tribunal poderá mudar a questão. O que era procedência, ele pode, no reexame, transformar em procedência, mesmo sem haver recurso das partes. Porque ali eu tenho a coordenação contra a fazenda pública. Então, meu amigo, a sua pergunta, reexame e recurso de ofício é a mesma coisa? Ou podem se confundir? Na verdade, reexame necessário é o nome técnico para nominar, para identificar esse meio de impugnação, que é o reexame necessário, que ocorre dentro do mesmo processo também, mas que não é voluntário. É uma condição de eficácia que toda vez que eu tiver a condenação à fazenda pública, eu tenho os requisitos lá, abaixo de 60 salários mínimos, hoje eu tenho algumas exceções. Mas, para você entender, havendo coordenação na fazenda pública, eu promovo o reexame necessário. Você pode encontrar em alguns, na prática ou em alguns livros, a expressão recurso de ofício que se refere ao reexame necessário. Professor Alexandre, qual que é o seu conselho, qual que é a expressão mais adequada? Reexame necessário. Mas veja, as ações impugnativas, ação recisora, querela, anulitatis, os próprios recursos e o reexame necessário podem ser enquadrados entre os meios de impugnação. Professor, e o reexame necessário é enquadrado como qual meio de impugnação? Porque recurso é uma espécie, ação autônoma impugnativa é outra espécie. É o reexame. Segundo a doutrina, o reexame pode ser classificado como um sucedâneo, um sucedâneo, um recursal. Há divergência, há, mas eu posso identificar como um reexame necessário como um sucedâneo, assim como outras formas de sucedâneo. Toda vez. O sucedâneo, na verdade, é uma classificação que vai por exclusão. Se aquele meio de impugnação se enquadra perfeitamente no conceito de recurso, voluntário, dentro do mesmo processo, capaz de desejar reforma, validação ou aprimoramento, é recurso. Se não se enquadrar, se for fora daquele processo, se é em processo novo, é ação impugnativa. Se for dentro do mesmo processo, mas não for voluntário, é reexame necessário. Perceberam, então? Ok? Vamos dar prosseguimento, gente, à nossa aula. É importante agora a gente tratar do tema recursos, sob a sua principiologia. Na verdade, vamos tratar agora dos princípios recursais. Esses princípios que envolvem toda a dinâmica dos recursos no Brasil. Olha só. O primeiro princípio que a gente vai tentar é o princípio duplo grau de jurisdição. Esse princípio é importantíssimo. A gente poderia aqui, como o tempo não comporta, mas a gente poderia aqui tratar no direito comparado como é que funciona aí a questão do duplo grau de jurisdição. E algumas discussões interessantes. Bom, o duplo grau de jurisdição, defini-lo assim em poucas palavras, eu posso dizer que, por meio do duplo grau de jurisdição, eu promovo um reexame da decisão judicial por um órgão hierarquicamente superior. Então, eu poderia definir o duplo grau de jurisdição, vamos tratar dele primeiramente entre os princípios, eu poderia, primeira coisa, qual que é o objetivo do duplo grau de jurisdição? Eu posso defini-lo como um princípio que tem por objetivo promover ali, por meio do recurso, um reexame das decisões judiciais por um órgão hierarquicamente superior. Então, o reexame da decisão judicial por um órgão hierarquicamente superior. Eu posso aí traçar o elemento fundamental do duplo grau de jurisdição. Mas, qual que é o objetivo do duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição, gente, tem como objetivo promover o melhor e maior controle das decisões judiciais. O duplo grau, então, tem o objetivo de promover o melhor e maior controle das decisões judiciais. Ao mesmo tempo, o julgador, com base no artigo 93 da Constituição, tem que fundamentar as decisões. Aquela fundamentação utilizada pelo julgador e as razões que levaram àquela conclusão, elas poderão ser reexaminadas por um órgão hierarquicamente superior por meio do duplo grau de jurisdição. O objetivo do duplo grau, então, ao mesmo tempo, é exercer uma melhora, um aperfeiçoamento das decisões e um controle dessas decisões por um órgão hierarquicamente superior. Presume-se na formatação do duplo grau de jurisdição, presume-se que aquele órgão, primeiro, que em regra os recursos são julgados por colegiado, pelo princípio da colegialidade. Eu tenho ali a composição por câmara, sessões, enfim, em que eu vou ter uma atuação de mais de um magistrado. Geralmente, quem compõe os tribunais? Os tribunais são compostos, primeiro, por magistrados mais experientes, por julgadores que têm mais experiência, ou que se destacaram na carreira. E, diante desse contexto, eu vou ter um julgamento mais aprimorado, mais apurado. Essa é a ideia do duplo grau de jurisdição, um melhor e maior controle, por meio de um órgão formado, primeiro, que é em equipe, em colegiado, segundo, por pessoas mais experientes, ou que se destacaram na carreira, que vão compor ali o tribunal. Vão reexaminar sua decisão por um órgão hierarquicamente superior. A grande questão, muitas questões surgem no duplo grau de jurisdição. Eu acho até que a gente vai receber uma pergunta de um aluno. Vamos ver a pergunta do aluno, por favor. O duplo grau de jurisdição é garantia constitucional? Aí tem uma divergência muito bacana para eu tratar para vocês. A pergunta, Alana, pelo que eu entendi, é se o duplo grau de jurisdição é garantia ou é princípio. Olha só, eu tenho fundamentos para dizer que ele é princípio, para dizer que ele é garantia, vou trazer eles para você e vou te concluir qual que é a minha posição. Bom, duplo grau de jurisdição é garantia? Olha só, duplo grau de jurisdição, apesar de todos os preceitos processuais garantidores devido ao processo legal da Constituição Federal, o duplo grau de jurisdição não está contido expressamente no texto constitucional. E alguém pode falar, professor, mas nem todo o princípio ou garantia está expressamente colocado ali na Constituição. Mesmo porque o artigo 5º, parágrafo 2º, diz que essa Constituição não exclui outros princípios ou tratados com os quais o Brasil foi parte, enfim, e diante disso, pela formatação, pela criação, que lá você encontra na Constituição, a repartição em juízes, tribunais, tribunais superiores, enfim, essa formatação representa o duplo grau como uma garantia. Alguns vão dizer isso. E mais, vão dizer também, olha, professor, não bastasse essa formatação implícita que aponta para o duplo grau como garantia, eu tenho, eu tenho, no Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos do qual o Brasil é signatário, no artigo 8º, 2, a linha H do pacto, consta lá o duplo grau de jurisdição como garantia. Se alguém pensou isso, muito bem. Está analisando o direito comparado também. E veja bem, no Brasil, atualmente, uma decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal, passou a tratar, a ter, a atribuir status de norma supralegal aos tratados de direitos humanos, que ainda não foram submetidos ao crivo, ao quórum de emenda constitucional. Porque hoje, quando você pensa em tratado e a entrada no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro de um tratado, eu posso ter um tratado que é de direitos humanos, eu posso ter um tratado que é de direitos humanos, que passa pelo crivo de emenda constitucional. Se eu tenho um tratado de direitos humanos que passa pelo crivo de emenda constitucional, ele vai ter status de emenda constitucional. É aquela ideia de bloco de constitucionalidade. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, inserido pela emenda 45, eu vou ter lá tratado aprovado por 3 quintos em dois turnos, tem status de emenda. Agora, tratado não aprovado ainda, com esse quórum para a emenda constitucional, segundo o STF, esse tratado, num caso emblemático, julgamento que envolvia a prisão civil de depositar infiel, prisão civil por dívida no Brasil, justamente aplicando o tratado de direitos humanos, o STFT deu que tratado teria status de norma supralegal, logo, tem um status que está abaixo da Constituição, mas está acima das leis ordinárias e complementares, enfim. Ou seja, eu posso dizer que o duplo grau estando previsto no Pacto de São José da Costa Rica, hoje é norma supralegal. Isso é interessante, argumento interessante para quem entende o duplo grau como garantia. Ocorre que lá no Pacto aparece o duplo grau no artigo 8º 2H como garantia do preso. E aí, o professor Nelson Nery Jr., no seu livro que trata de princípios na Constituição, ele comenta o enfrentamento sobre esse tema já pelos tribunais anteriormente. Ele diz o seguinte, essa é uma garantia do preso, mesmo para quem entende que é garantia, essa garantia se aplica no âmbito do processo penal. Já no âmbito do processo civil, eu tenho alguns aspectos que sustentam a tese de que não seria garantia, que seria, na verdade, princípio. Então, para ser garantia, quem entende garantia, entende, extrai essa ideia da própria formatação da Constituição, do Poder Judiciário, da Constituição do Poder Judiciário, do devido processo legal, como decorrência do devido processo legal, e também argumenta nesse tratado. Agora, para quem entende que é princípio, diz o seguinte, eu não posso entender que o duplo grau de jurisdição é garantia constitucional, porque eu tenho várias leis infraconstitucionais, leis infraconstitucionais, que flexibilizam o duplo grau de jurisdição. Quer ver alguns exemplos? Competência originária de um tribunal superior, competência originária do STF, a duplo grau de jurisdição, ali o grau de jurisdição é único. Por quê? Eu tenho, mesmo que haja recurso, eu não tenho o reexame da matéria por um órgão hierarquicamente superior. Quer ver um outro caso? Artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. Artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei nº 6.830, de 1980. O artigo 34 traz uma modalidade recursal bastante peculiar, que é o Embargos Infringentes de Alçada. Essa Lei nº 6.830, de 1980, trata da execução fiscal. E ela diz o seguinte, toda vez que a execução fiscal tiver um limite de 50 OTNs ou RTNs, é uma unidade de valor, tem que convergir para ver quanto dá isso, mas até 50 OTNs ou RTNs, a partir, até esse limite, a sentença proferida na execução fiscal, contra ela só cabe em Baixo de Declaração ou Embargos Infringentes para o próprio juiz da causa. No artigo 34, o Embargos Infringentes são embargos que têm relação, aliás, que não guardam qualquer relação com aqueles infringentes que a gente vai estudar lá em Recursos de Espécie. Esses embargos infringentes vão ter por objetivo impugnar a sentença, vão exercer o mesmo papel que o Recurso de Apelação exerce. E mais, quem vai exercer o juízo de admissibilidade sob Embargos Infringentes de Alçado do artigo 34, será o próprio juiz que proferiu a sentença até o limite de 50 OTNs. Ele vai fazer admissibilidade e ele vai julgar o mérito. Ou seja, nesse formato que eu disse para você, duplo grau de jurisdição para promover o reexame de decisão por grau hierarquicamente superior, aqui neste caso da execução fiscal do artigo 34, eu não vou ter isso. Na verdade, o juiz profere a sentença e o reexame é feito por ele mesmo. No mérito. Quer dizer, então, professor, que nesse caso não passa pelo tribunal? Não passa, diante da lei. Então, eu tenho aí mais uma exceção ao princípio duplo grau de jurisdição, entre outras. Diante disso, diante dessas exceções em que o duplo grau não é exercido na formatação que nós conhecemos, quer ver outro exemplo? Nos juizados, eu tenho as turmas recursais as turmas recursais, elas representam, elas promovem um duplo juízo das sentenças proferidas pelos juízes nos juizados especiais. Só que nos juizados especiais, apesar de eu ter a turma recursal para reexaminar a decisão, a turma recursal é composta por um colegiado formado por juízes também, juízes de primeira instância. Então, há quem entenda que nesse caso também seria um exemplo em que eu estou flexibilizando o duplo grau porque eu não tenho o reexame da matéria por um órgão hierarquicamente superior. Vejam então, para quem entende que é princípio, diz que, na verdade, o duplo grau de jurisdição é um princípio, mas como não é um princípio previsto na Constituição, seria um princípio implícito. Professor Ávalo, o que você entende? Eu entendo que, quando falamos em processo civil, eu tenho que entender o duplo grau de jurisdição como um princípio constitucional implícito. Um princípio constitucional implícito. A atribuição de garantia, os argumentos da doutrina são fantásticos, são argumentos bastante importantes, mas me parece, justamente porque eu tenho, em alguns casos, o grau de jurisdição único em que eu não tenho o duplo grau nessa formatação e tem alguns casos com lei infraconstitucional flexibilizando o duplo grau de jurisdição. Havendo essa flexibilização, há quem entenda que não é garantia. Então, é garantia ou princípio, depende da sua posição que você adota e parece que prevalece, que é princípio constitucional implícito. Bom, meus amigos do Saber de Direito, para finalizar aí nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, vamos aí fazer um check-up do que aconteceu. Olha só. Nós tratamos na primeira aula, primeiro, das noções gerais e do conceito de recursos. Pegamos o conceito do professor Barbosa Moreira, que traz ali os elementos fundamentais dos recursos, ser meio voluntário de impugnação, que ocorre dentro do mesmo processo e que objetiva aí reforma, invalidação, o aprimoramento das decisões judiciais. Também estabelecemos a correlação necessária entre o pedido recursal, aliás, entre a causa de pedido recursal e o pedido recursal. Falamos, erro em procedendo, eu tenho invalidação, erro em judicando, meu pedido é reforma, omissão, contradição, obscuridade, eu tenho que pedir o aprimoramento, seja por meio de esclarecimento ou integração na decisão judicial. Também falamos dos demais meios de impugnação judicial, além dos recursos. Entendemos que o recurso, na verdade, é apenas uma espécie do gênero meios de impugnação. Então, eu tenho a espécie de recurso, eu tenho as ações autônomas impugnativas e eu tenho os sucedâneos recursais. O sucedâneo, geralmente, será interpretado por exclusão. Por fim, vimos um dos princípios mais importantes em termos recursais, que é o princípio duplo grau de judição. Vimos que o objetivo deste princípio é o melhor e maior controle das decisões judiciais que será exercido no reexame da decisão, por meio desse ato voluntário, no reexame feito por um órgão hierarquicamente superior, essa formatação conceitual. Vimos que recurso, há uma confusão entre princípio e garantia, afinal, é princípio ou garantia? Vimos que há uma divergência, fundamentos interessantes para quem entende que é garantia, fundamentos extraídos do próprio devido processo legal da Constituição e também com algum fundamento em tratados internacionais, para quem entende que é garantia. E vimos que outra parte da doutrina entende que é princípio. Por que princípio? Princípio porque eu tenho várias normas que flexibilizam e seria um princípio constitucional implícito. Vimos que para o direito processual civil é possível afirmar que o duplo grau de judição é um princípio constitucional implícito, porque eu tenho casos em que eu tenho grau único de jurisdição e outros casos em que eu tenho um duplo juízo que não é na formatação de grau superior. Vimos tudo isso. Bom, e vimos também que lá no Pacto São José da Costa Rica eu tenho o duplo grau como garantia do preço. Pois bem, finalizando então essa aula, passamos na próxima aula a tratar de outros princípios interessantes do direito processual, da teoria geral dos recursos. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para nós.